De verdade, as loucuras de amor que a gente só fez Dava tudo de mim pra fazer um trânsito E aí, pode ser que eu não me nunca vou dar Mas também pode ser que outro alguém já esteja ao teu lado E eu escutando as palavras de amor que você me esquecia Descultando em todos os sonhos que eu te oferecia Ocupando o espaço que você nem sou Ocupando o espaço que você negou Eu ainda te amo, eu te quero de mais Meu amor, eu já tenho que falar Eu te quero ali na cama Eu te amo de verdade É um ano mais curto, mas vamos ficar É um cheiro, é um livro É um ano de mal Eu te quero ali na cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim pra fazer um trânsito